Música Olá! Hoje o Nação vai falar sobre Cabo Verde, que por vezes parece estar desligado da África. E mais do que em milhas ou em quilômetros, essa distância pode ser medida em séculos em que o país foi colônia de Portugal. Assista a mais um episódio da série Racismo em Português. Se eu sinto africano, como todo cabreano, eu digo, eu sou cabreano. Ali está a ambiguidade, não é? Eu sou cabreano. E o interessante nisso é que dizer cabreano é negar africano. É só de que os portugueses, que os governadores antigos de Portugal. Ali que tem uma estatua de africano. E os nomes de ruas. Ali não tinha um bairro que chamava Bairro Comum no Cruma. Eles brigam, eles trocam nomes por nome Bairro Craveiro Lopes. Todas as ruas tem nome. A cidade de Lisboa, Rua Funchal, Rua Madeira, Rua Braga. Só que ele tem, que tem nenhum edifício igual a Rua, tem a Avenida Milca Cabral, obviamente, mas é um ou dois. Ah, esse é o Liceu Domingos Ramos. Na praia, o que é o maior Liceu, quer se fosse? Ou é tudo construção, estilo português. Ou é aquele monumento ali, ou é tudo em comemoração, navegação, expansão de Portugal. Frente de um Liceu, botem aquele foco principal daquele espaço, não é aquele seu, é aquele monumento ali. Bom, esse é no centro daquela área ali. O africano é marginal na história. E o europeu é sempre no centro. Temos que ver que a Cabo Verde é uma sociedade de base escravocrata. E nasce racista. Porque a escravidão é racismo. Tem como ideologia principal o racismo. Eu escravizo uma pessoa porque acho que a pessoa não é uma pessoa igual a mim. Não tem as mesmas... Pode ser escravizada. A sociedade caberdiana nasce assim. Nasce com uma elite portuguesa que vem para cá por causa do comércio e que traz para cá escravos para poder comerciar com eles e produzir bens para poder ir comprar outros escravos na costa. Nasce racista. Ser-se negro em Cabo Verde, no século XVI e XVII, era ser-se inferior. Obviamente, essas relações eram racistas. Quer pelo tempo, quer pelas influências, as correntes teóricas, ditas científicas na altura, mas também a própria Igreja Católica. Quando chegam cá os escravos, a primeira coisa que fazem é batizá-los. E a primeira coisa que fazem é retirar-lhes o nome africano, retirar-lhes todo o passado. Porque quando tu retiras o nome a uma pessoa, tu retiras todo o passado. E nós cabo-verdeanos, nós não conhecemos o nosso passado. Nós conhecemos... Eu, por exemplo, conheço o meu avô, posso até ir até o meu bisavô, mas o meu trisavô, o quartoavô, eu não posso saber quem é, porque são escravos. Por isso a população cabo-verdeana não tem passado, não tem geração, como dizem em África. Minha geração. Mas, a partir do século XVII, Cabo Verde, que era um centro atlântico de distribuição comercial, deixa de ser, né? A sociedade perde capacidade de atrair novos brancos. E esses brancos vão tendo filhos mulatos, esses filhos mulatos vão assumindo o poder e o poder, ele começa a deslizar-se. Não que fala-se muitas vezes a extensão do mulato, a extensão do negro, não. É o abatimento da casa grande. Não é a senzala que se torna a casa grande, é a casa grande que entra em ruína. Mesmo depois que os portugueses deixam de vir para Cabo Verde porque há o desvio da rota e nasce aqui uma elite endógena, continua a haver racismo porque continua a haver escravidão. E a elite endógena que nasce, acha-se branca. Mesmo sendo mulata e às vezes até preta, mas acha-se branca. E isso vai até à independência, porque há sempre uma elite em Cabo Verde, de uma elite pequena, mestiça, que se acha superior à maior parte da população cabo-verdiana. O racismo foi utilizado em Cabo Verde de maneira muito subtil. Quando eu comparo, por exemplo, com Angola, ou com Moçambique, ou com a Guiné-Bissau, em Cabo Verde não chegámos a ter, de facto, um diploma legal para estabelecer que o cabo-verdiano era um indígena, isto é, sob a dominação de Portugal, mas não igual aos portugueses. O regime colonial tentou apresentar Cabo Verde como uma prova de algo que não era discriminatório e que sequer justificava chamar-se colónia. Mas nós sabíamos que isso era o discurso, como dizemos aqui, para o inglês ver, e que as coisas tinham de ser vistas mais de perto, mais detalhadamente. A vida rural, que se mistura muitas vezes com a vida urbana. Por exemplo, no meu tempo de escola, eu lembro-me que, e era um tempo colonial, eu lembro-me que um instrumento precioso para mim era um espelho, um espelhinho redondo que a gente usava no bolso, etc. A tonalidade da pele era muito importante, e era um fator muito importante, e a gente tinha de verificar a evolução. Portanto, espreitava de vez em quando para ver se estava a ficar mais branco ou mais negro, porque era visível esse critério, que tinha valor social, tinha valor depois para as candidaturas ao serviço administrativo nas outras colónias, etc. Aquela imagem, Letta, representa o sentimento de Cabo Verdeano, ainda hoje, eternamente grato. A Cabo Verdeano, a maioria exalta-se em questões de sinceridade. Esta falou, na teoria, esta falou, e o colonialismo teve um impacto negativo, blá, 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 mas aí, na sexta-vivencia, eu lembro-me que foi importante, que ainda é importante que a ligação, que a dependência que Cabo Verde tem com Portugal ali, na qualquer ângulo. quando nós vemos a nossa história, quem são os Cabo Verdeanos? Os Cabo Verdeanos são pessoas que foram educadas por Portugal para dominar os outros. Eu, quando cheguei a Portugal, fazia alguma confusão, porque é que os angolanos e os guineenses não gostam dos Cabo Verdeanos, na altura, fazia-me confusão. E falava com muita gente, as pessoas dizem, não, nós não nos damos, mas nós fizemos a luta junta, não. E depois começas a falar com pessoas e começas a perceber que nós fomos capatazes. E isto está na nossa mentalidade, na nossa forma de pensar. Se isto não teve a comum com a questão da raça, com a ideologia racial que está aqui, não estou a ver como. São séculos e séculos de uma forma muito inteligente de dominação, que é, olha, quando mais perto estiveres de mim, melhor, que nos fez sentir como capatazes dos outros, olha, tu és mais clarinho, tomas conta deles. Esse áudio é do primeiro concerto da enquestra. Estou muito bem. Os nossos instrumentos ditos populares não são nossos, não é? Não são de Cabo Verde, aliás. Cabo Verde é justamente essa fusão. A nossa criolidade vem disso. Nós não podemos negar nem a parte africana, que temos estado a negar, até hoje tentamos negar, muito inconscientemente, não é nem negar, é tipo... não tomamos conhecimento, não é? E negamos a parte europeia, conscientemente, mas inconscientemente não. Não, não, nós não somos europeus, queremos voltar as nossas raízes, que é o que se diz da boca para fora. Por isso é que eu chamo que é a reação consciente. Mas inconscientemente, quer-se é ter o cabelo liso, é ter... é ser mais... ter as feições mais finas possíveis, ou seja, inconscientemente, o que é considerado bonito, o padrão de beleza, o padrão de bem-estar, o padrão de... como é que está bem na vida, é o padrão europeu, tipicamente ocidental europeu. Enquanto que, na verdade, essa coisa de voltar para as raízes e para a África, nós nem estamos a ver a África, nem sabemos quantos países é que tem, como é que é dividido, onde é que é a África austral, a África ocidental, nem queremos saber disso, não sabemos. E isso sim, eu acho que é um bocado inconsciente também. Nós dizemos que somos europeus, que não somos europeus, mas com certeza não queremos ser africanos. Eu acho que em Cabo Verde não podemos falar, por exemplo, de confrontos raciais, não é? Portanto, isso dá uma impressão de que não existe racismo. Mas racismo é uma forma de classificar, de classificar uns e outros de acordo com características da pele, da origem, da religião. E isso nós temos abundantemente. Quem é culto? Qual é a língua que representa a cultura? E qual é que é a língua que representa a informalidade? Tira-me as forças, podes matar, a minha alma sabe voar. Sou português de Portugal, depois de morto, não vou mudar. Sou português de Portugal, acabo a vida e sigo igual. A moral da história é que um verso de Camões com pouca variação é sempre um verso de Camões. É a coisa mais bela e mais difícil do mundo e da calma guinada que só pode ser dele. Vasco Graça Moura. Por exemplo, há uma ilha em específico que o insumo tem a chamar o outro de negro. Seu negro. Ou seja, seu desprovido de educação, seu desprovido de cultura. Portanto, há essas expressões mais evidentes. Ou seja, as relações raciais que vêm do colonialismo ditam formas de ver para culturas. Culturas que são elevadas, culturas que não são tão elevadas assim. Onde é bom viver, onde não é bom viver. Qual é o conhecimento bom, qual é o conhecimento mau. Então, necessariamente, isso dita a nossa forma de olharmos para nós próprios, enquanto africanos. Para já existe uma negação. Em Cabo Verde existe um processo identitário complicado que é de nos reconhecermos enquanto africanos. Continue assistindo ao episódio sobre Cabo Verde da série Racismo em Português, produzido pela Agência Pública Portuguesa em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Eu tinha um mapa de África, mas não livraria para vender ali na Cabo Verde. Diocesana, maior livraria ali que não tem, de igreja católica, antiga, em Flamengo. Criou um mapa de África. O que é possível? Mas que é possível, num país de que ali, que é superior, de boa governação, de que é exemplo, modelo de democracia, Estado Democrático de Direito, nunca tem mapa de África. Em Fran, criou um mapa só de África. Não, tem de mundo. Não, 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 criou um mapa só de África. Não, não tem. Não, botem de Europa, lá, só de Europa. Ok, criou um só de África. Deve que... Luta para que ele aconteça. Uns três meses depois, hoje, botem mapas de África na Diocesana. Talvez para uma minha estuda nos Estados Unidos, onde a raça é uma questão prevalente, é constante, desperta na nossa questão de identidade. E Cabo Verdeano é alienado. Tenho certeza que a pessoa que foi entrevistada ali, você fala, oh, somos africanos, obviamente. E na prática, qual é a política que foi aplicada desde 1975 em prol e em defesa de interesses africanos? Inexistente quase, nenhuma. Não está fazendo encontros, não está fazendo palestras, não está fazendo intervenções na comunidade, não está sempre ativo naquelas questões ali. Você jora, o que você quer dizer, o que você quer? Nós metodologia é aquele espírito africano, e chega nos lugares onde é necessário, e o povo que te chama, o povo que te fala, ok, e Jorge, bem fala conosco, bem fala com nós jovens, para não terem um problema de... Qualquer problema que se destrua a juventude de hoje, para não te falar uma resolução de questões de africanos, se não percebe o que é afrocentricidade. A luta estoura com textos de Portugal, com histórias de Portugal, e realidades de Portugal, coisas que têm nada a ver com o livro. Tanto que não tem bons autores, também não tem bons livros, não tem muito bons textos que não podia estourar, falando de nossa história, de nossa realidade, de nós gentes, que nós, né, tudo é alianca tem, como é ensinamento, método de ensino, mesmo, e matéria, tudo é português. A maioria de Cabo Verdeano te pensa e te acredita que a história de Cabo Verde inicia a partir de chegada de Colónus. É que nada ótimo para mim, é que nada bom para o povo, se me pensa a partir daquela perspectiva ali, como é uma perspectiva de derrota logo. Nunca tem história para encontrar meus filhos, nunca tem nada a ensinar na escola, e é por isso que nós líderes, te assumimos a posição que te assumimos. Isso eu digo aos meus alunos de vez em quando, vocês têm a mania que nós são africanos, mas cheguem ao aeroporto de Lisboa e vão ver se são ou não. A realidade é essa. Tu chegas a Lisboa, tu estás no mesmo grau do que o guineense ou do que o angolano, quer dizer, isso não há nenhuma diferença, ninguém te diferencia. Nós, como nação, ficamos com esta nostalgia um pouco idiota, de achar que somos mais próximos de Portugal que os outros, porque somos clarinhos, somos mestiços, não temos propriamente uma cultura africana enraizada, não temos... Bom, é uma mera ilusão e a questão geopolítica agora acaba por ver-se. Tanto Angola, vem Moçambique agora e São Tomé por causa do petróleo. Foi em Cabo Verde muito, muito, muito desfavorecido nessa nova conjuntura e nessa nova organização da própria geopolítica. Estou sempre a negociar com as embaixadas para me deixar... Com a embaixada e com... E este também. Este é do... Este é do João Branco. A série Passaportes ou Identidade em Construção nasceu exatamente do meu confronto em Portugal com a necessidade de ter de ter uma autorização para ficar. Basicamente pedi um conjunto de pessoas, amigas e pessoas que eu conheci, os seus passaportes para desconstruir. Eu vejo o racismo muito mais nessa ideia das limitações que advêm de seres de onde tu és. É muito mais que a cor da pele. É essa questão burocrática de nós limitarmos o acesso a territórios geográficos a seres que em situações normais viveriam em igualdade de circunstâncias com quem lá está. Essa é colagem, transferência fotográfica e a ideia de juntar aos quadros palavras marco de Cabo Verde. Apesar de sermos mestiços, supostamente mestiços, por termos de não sermos um país de negros pretos como os demais africanos, essa é a questão sensível. O Cabo Verde não pensa a questão racial somente como a questão de cor da pele. A questão racial é intimamente ligada ao exercício do poder e do poder financeiro. Vemos pessoas de tom negra e que não se vêem como negros. Vêem-se culturalmente brancos. É aquela típica questão de que o Cabo Verde não vai sempre buscar o parente branco em vez de buscar o parente negro quando fala de si mesmo. Hoje vemos como mestiço. Pronto, é essa o nosso cartão de visita. Mas eu não sei se a mestiçagem é aquilo que mais se vende lá fora hoje em dia. Hoje provavelmente vai-se muito mais em algo tão forte como o moçambicano, como o angolano, que tem muito que se pega, que vive cá dizer que nós somos um pouco europeus, um pouco africanos. Porque nem os africanos nos compram, nem os europeus nos compram. Então o Cabo Verde está numa encruzilhada que é de facto assumir a Cabo Verdeanidade não como uma construção histórica, a partir de leituras portuguesas ou cabo-verdianas, mas assumir o Batuco, o Funaná e irmos para a frente. Agora, se tu perguntar se há racismo em Cabo Verde, as pessoas dizem que não. Mas depois nós paramos e pensamos, mas a nossa relação com aqueles que nós chamamos de Mandiaco, os nossos irmãos da costa ocidental africana, eles se perguntaram, mas não há racismo em Cabo Verde. Ainda que a raça se tenha dissolvido ao longo dos anos, hoje a presença dos imigrantes acaba por escancarar. Que a raça talvez ela tenha, como diz um teórico que eu tenho seguido, ela tenha mais sido enterrada viva. Quando, por exemplo, eu comecei a fazer o trabalho de campo, e eu sempre quando chegava a casa, os meus pais, a minha família, sempre se interessava por saber então, o que é que observaste hoje, o que é que conversaste hoje, o que é que desvendaste hoje, qual é que é a novidade. E então, quando eu disse que estava a ser conquistada por um deles, alguém disse-me, Mandiaco, go, não. Ou seja, uma relação afetiva amorosa com o Mandiaco não seria bem recebida no seio da minha família. Porque são os porcos, são os desordeiros, são os indisciplinados, os criminosos. Nos contextos que os imigrantes queixam-se, porque há lutas intensas, tensões simbólicas cotidianas, nos táxis, por exemplo, o facto do taxista, por exemplo, ele apanhar o táxi, o taxista anda uns metros, para para atender mais uma pessoa, e ele a dizer, não, mas eu neste momento, eu é que sou o cliente. Tu apanhaste-me ali, tens de me levar até onde eu disse. e eu, não, tipo que o cliente tem que aceitar essa outra pessoa. E quando ele não aceita, tem que sair. Então sai, ou Mandiaco, preto e não sei o quê. Tem que sair, para dar lugar ao Cabo Verdeano. Porque o Cabo Verdeano, supostamente, é um cliente melhor. não em termos monetários ou financeiros, porque o imigrante dizia, mas eu também tenho dinheiro, posso pagar. Mas a questão não era essa. No dia e dia isso está presente. Mas as pessoas não têm consciência disso, porque está naturalizado, por causa da tal ideia do prete especial. Agora, tu quando falas das pessoas, mas o que é que achas ali dos nossos irmãos africanos? já são bárbaros, e eles não têm... Ou seja, todo o discurso que eu ouvi em Portugal é em relações negras. Tu ouves que é em relação a uma reprodução. Houve um geógrafo muito irrônico que fez um estudo e viu que, ao longo do tempo, a representação de Cabo Verde nos mapas foi mudando. Em 75, dentro da Revolução da Unidade Africana, representava-se Cabo Verde junto à Guiné-Bissau e punha-se uma bola com o slogan Guiné-Cabo Verde doce corpo, um coração. Mas depois houve o golpe de Estado de 1980, dirigido por Nino Vieira, que se pôs fim ao projeto da Unidade e representou-se Cabo Verde mais à norte, à frente do Sinidade. O Cabo Verde nunca podia estar à frente da Guiné-Bissau. Não era uma representação. Mas nos anos 90, o VD de abertura ao mundo, etc., e os mapas puseram Cabo Verde mais no Atlântico e mais à norte. E esse homem, muito irónico, mostra que a identidade de Cabo Verde é uma espécie de jangar de pedra na expressão do Saramaco. Porque a questão da raça é um tabu em Cabo Verde. É um tabu. Porque aqui é o exemplo, é o síntese perfeito. É o exemplo. Nós somos especiais. Somos especiais porque somos mestiços. mas a questão da mestiçagem é interessante porque a identidade mestiça é uma identidade oportunista. Nós, quando queremos ser brancos, somos brancos. Quando queremos ser amigos, somos negros. É conforme, é conjuntura. O Nação de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!